Fala, galerinha do YouTube, Lady Sparrow, Lady Sparrow de volta com vocês aqui no Digimob O mod que não tá fazendo a gente sofrer nem um pouco Tá tudo tranquilo, tudo bem Tudo muito bem Só que não A gente dá o nosso jeito A gente vai tentando, que a gente é teimoso A gente começa uma coisa, a gente não para não Não para, não para, não para não Tô gravando Bom, galera, o que a gente fez até agora? Tá aqui a minha palmô, né? Eu upei, a tua tá menos, né, Lord? Eu upei ela bastante, galera, porque ela tinha morrido de novo Não foi, Lord? Não foi Aí eu fiquei com raivinha e disse Eu vou deixá-la mais fortinha, porque ninguém merece Aí deixei ela mais tunadinha Pelos meus cálculos Olha, dropou só porque tá gravando, viu? Pelos meus cálculos, dá pra subir ela dois Duas evoluções, né? Digi evoluções Sim, porque o outro você vai precisar de um Do brasão Do brasão Que como é que a gente vai conseguir esse brasão? Vai ser muito difícil A gente tem que ter um Digimon tunado Pra enfrentar os mais tunados lá Olha o que eu consegui aqui, eu vou ter no balão E consegui Cadê? Deixa eu zoiar Ah, as minhas estão na mochila, Lord Aguarda aí Ué, como é que é a minha mochila, meu? É B Na verdade, eu não, aí não Não, o meu tá B O meu está B Depois eu coloco as que eu consegui aí também, viu, Lord? Tá bom Por que você consegue mais item do que eu? Você tá enfrentando os mais fortinhos? Enfrentei dois Não, três bosses, já matei E... Mas eu enfrento muito fraquinho Tipo, você enfrenta poucos Mas eu acho que você tá enfrentando os mais fortinhos Mas eu enfrento muito fraquinho Aí as vezes dropa Aí a chance de drop é maior, né? É... A gente continuou fazendo aquele esqueminha, né? De boss forte A gente vai... E enterra o coitadinho Que é? Bora ver se o meu consegue Não quer Ah é, o teu ainda tá como Coromon Leve vinte e quatro, olha Posso? Pode Devolve tu Agomon Consegue mais uma ainda, viu? Consigo mais uma Tá, vou tentar, né? Mas você tem que... Ah, mas eu preciso de energia Ele tá com um de energia agora Sim Você não tem mais? Eu tinha cem direitinho Não, eu tenho só três recolver de energia E é uma coisa que eu preciso de atenção É... Batalhando você aumenta também a energia, viu? Nossa, eu tenho 61 É porque eu já tinha deixado ela pronta já pra evoluir Posso tentar? Vai lá Ah, meu Deus E a agonia, gente A vontade de evoluir Togamor Aí sim, ó Será que ela tá mais fortinha agora? Mais fortinha Caramba, eu percebi uma coisa Deixa eu ver os recover que eu tenho Esse aqui é de vida Eu ainda tenho dois de energia, Lorde Mas se eu te der Esse é de vida Eu tenho um médium Mas não dá Deixa eu ver aqui na mochila Tem não Se eu tenho um médium Senão eu ia te arranjar Ahn Sim, Lorde, o que foi? Não, não, não Vamos brincar Vamos brincar Vamos tentar achar um mais fortinho agora Pra ver o que é que dá Togamor Posso tentar bater no teu? Ahn Gente, agora uma coisa que eu vou dizer pra vocês Mesmo que o boy seja level mais baixo que o seu Não enfrente Esse aqui, ó 26 Se eu botar meu Togamon level 40 Meu Togamon vai morrer Tá minha, Lorde Cadê? Aqui, ó O meu não, sabe por quê? Por quê? Não, peraí Deixa eu testar aqui uma coisa Vai morrer sim Pera, pera Foi assim que o meu morreu Pera Como eu tenho que ficar? Tem um boy Tu tá deixando ele perto Tu é vida louca, né? Mas foi um outro boy aqui Essa cara fraquinha É, mas Cuidado aí, né? Sim, o que a gente vai fazer? Peraí Eles são muito fortes Caraca, ele tem 140 em todos os atributos Cê é louca, cachoeira Então é isso que eu tô falando Não, eles são um capeta em forma de gente E esse daqui? Deixa eu ver Deixa eu pegar o meu aqui, né? Level 50, Lorde Boyce? Sim Deus do livro Ele tem 417 de strength 422 de vitalidade 417 de brine E 417 de agilite Deus do livro Como é que enfrenta um bicho desse? Esse é o capeta em forma de gente Ai, vai continuar tudo enterrado aí Essa desgruta E eu ainda tinha colocado um outro também Onde foi o outro, Lorde? Foi lá atrás? Foi pra lá? Foi lá pra trás, né? Foi pra ali Só que aquilo lá é um keramon Cadê? Era ali embaixo, né? Até eu não perdi Era de lá pra frente, ó Como é que eu vou descer aqui agora? Deixa eu ver Se foi por aqui Foi não, acho que já achei, velho Foi não Já achei É pra aí mesmo? Aham Tem que atravessar a montanha Descer Aí, eu vou espirrar, Jesus Ate? Vixe Eu tava tão longe assim Cadê você? Não sei Eu te perdi Da ATP E o que iria da ATP? Eu queria achar Ué, você tá do meu lado, meu Senão eu adoraria pro mapa Eu não tenho mapa Aí, ó Pera Eu tô sem mapa Você tá do meu lado Desce Pra cá? Não Isso Isso Ah, é Ali, ó O quadradinho que eu fiz Caramba, eu tinha dado isso tudo Eu decorei Tudo aqui Não é, tudo igual Como é que decora Tudo verdinho Tudo Aqui foi onde eu tinha prendido, galera O meu ovinho de novo Que tinha Coisado Pra ele chocar de novo Ninguém merece, né? E aqui tá mais um caramon Que a gente deixou A gente virgulou Eu deixei enterradinho Terradinho Level 33, ó Ele tava level 29 Ele Ah, eu dropei mais o peço Mesmo no buraco Os bichos chegam perto dele Ele mata Aí fica o Pandalant A cara da desgruta aqui, ó Né? Será que ele tem aquela última evolução dele? Que é Parece um escorpião Aqui? Hum, não me lembro não Eu acho que ele não tem não Pelo menos no tempo que eu vi Ele não tinha Seria muito massa, né? Se tivesse Sim, o... A mais de Domon Sim, eu tento pegar a última forma dele A próxima forma do... Dá pra Domon? Sim Mas a gente tem que matar... A evolução dela Deixa eu ver Ah, desenvolveria pra Lilimon, né? Sim Ah, eu preciso do negócio da sinceridade Realmente, galera, olha Não dá E vai ser difícil, viu? O que que vai ter? Eu vou ter que fazer Eu vou ter que deixar esse bicho aqui tunado Pra tentar chegar lá e conseguir esse... Esse brasão A gente tem que matar... É... A forma dela A forma dela, né? E qual bioma? Vamos lá ver Não custa nada, né? Olha, era pra ser nem esse Nesse daqui, né? Nesse bioma aqui Olha o cachorro Ele escolheu a gel agora, né? Né? No caso, matando o Palmon não adianta, né? Tem que matar... Não, tem que matar a Lilimon A Lilimon E aí, vamos dar uma pausa pra gente procurar Pra ver onde é que a gente encontra Eu acho... Talvez naquele bioma de montanhas Sabe aquele bioma de montanhas? Sim, sim, era isso que eu ia falar Mas antes dessa atualização O Lorde era nesse bioma aqui Que tinha Lilimon E Stigma também Sim Só que agora eu não vi mais nenhum Ai, não sei Eu acho que eles me levaram pra lá Cachorro chato, viu? Bom, galera A gente vai dar uma pausa aqui Pra procurar A esta bendita Lilimon E... Quando a gente encontrar A gente volta Se bem que eu acho Que a gente não vai conseguir Enfrentar a Lilimon Não, viu? Mas... A gente volta já Voltando aqui, pessoal Não encontramos a Lilimon Né, Lorde? Pode até ver você? Pode Aqui tem um boss Level 7 Galera Onde é? Ele tá querendo te bater Ai, sai pra lá Vai, vai Baixe nele Ai, bicho Me ajuda Ô, bicho E por que você sabe Ele quer me bater Não quer bater no meu Dilimon Ele sempre quer te bater É porque ele te viu primeiro Não, mãe Não quero papo com ele, não Você não tá batendo nele, bicho Ou se eu bater Ele tá em follow, o seu Ah, não O meu tá em ataque Aqui tá follow Follow, follow, follow Em cima da cabeça dele Tá follow, follow, follow Tá ataque, Lorde Ele não vai atacar Ele não tá atacando Eu tenho que selecionar esse daqui Só que como é que eu seleciono Sem ele me bater Sim Agora Agora vai Agora eu selecionei Pra ele atacar Ele não tá atacando Que bicho lerdo O seu não vai atacar De jeito nenhum Posso matar? Aqui tá difícil Não Você não vai matar não Você não É pra bater ali, ó F F Olha, falei Que bicho lerdo Dropa uma coisa que não houve Não, inútil Galera, agora eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Pra falar que o criador desse mod Comeu cocô de cavalo Só pode, viu? Vem cá, Lorde Não, sério Vem cá É, enquanto a gente procurar É, agrícabuta de mão que eu dano na boss Então, eu prendi Não, pega teu bicho aí Não deixa o bicho solto não Não, mas não comeu com o cavalo É o desafio, né, meu Não tem nada a ver Não, mas isso aqui não tem lógica não, vem cá Não, tem lógica sim, porque tipo, qual o desafio, qual o medo que a gente vai ter Qual o bicho que a gente vai enfrentar, o que a gente vai enfrentar Qual a finalidade do mod Matar um bicho desse Eu quero é que você consiga um Digimon Pra enfrentar Eu não sei nem onde é que eu clico aqui Não sei nem onde é que eu clico aqui Aqui, ó, olha Olha o Strangle, a vitalidade, tudo Desta criança aqui E aí? E aí, a gente mata, ué Um dia a gente chega Gente, sinceramente Eu duvido a gente conseguir um Digimon Que mate uma coisa dessa aqui Mata sim É só eu comprar um negocinho lá no... Naquele trequinho ali de coisa Eu não consegui nem selecionar Aqui Gente, é insano Não tem como, Lott É muito forte Sim, sim É muito forte Agora imagina se uma praga dessa aqui fica solta Se eu não boto no buraco Não tem como matar ele Só que vai demorar um século Daqui 10 anos a gente tá aqui tentando ainda, viu galera? É só a gente fazer um Omnimon Ah E... E... É... Dá muito... Como é? Muito daquele discozinho que aumenta o status do bicho Então vai ser o nosso desafio até o final da série Matar... Esse Kabuterimon aqui É... É... Ou... Outro que apareceu da você, né? Não, porque ele não despauna Você sabe que ele vai ficar aí É... Se a gente não matar... Até porque ele não... Ele não passa de leva, né? Não sei se a vida dele recupera sozinho Bom, então o objetivo da gente vai ser fazer um Digimon capaz de matar aquele dali Eu desconfio que a gente não consiga Porque os bosses são muito fortes A gente vai conseguir E... Outra coisa, galera Comenta aí onde nasce a Lilimon Porque a gente andou, 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 andou E não conseguimos não Era nesse bioma aqui que a gente tá Você sabe por que esse bioma aqui tá bugado? Será que tá bugado? Ó, eu não tinha visto mais de Goblimon E Goblimon eu achei agora Não, Goblimon nasce no cocô ali É no cocô? É, no bioma de cocô ali Cocô Aí, comenta aí, galera Se você sabe, se você já viu uma Lilimon nascendo Em qualquer bioma Comenta aí, né? Comenta aí, galera Pra gente poder achar Porque senão eu não vou conseguir dar evolução aqui ao meu Só que mesmo nessa forma Olha o meu aí, aí doidão Lá E aí, doente Pra cá Né? Só que mesmo nessa forma Aqui, é... Eu vou tentar deixar ele um level bem alto O máximo que eu puder O que que você acha? Tem que subir bastante, né? Pra gente conseguir... Mesmo sem poder devoluir, né? Sim, mesmo sem poder devoluir Mas eu posso deixar ele leve até noventa e pouco É Aí, com isso, a gente pode começar A conseguir os itens necessários Para fazer todos os Digimons que a gente quiser Exatamente Porque com um forte O difícil é conseguir um forte Um boys level... Qual level? Onze? Ah, é fraquinho É fraquinho Vai... É o Kunemon? Aí ele vai dropar um ovo de Kunemon Dropa um ovo Ovo Ele vai dropar um ovo de Kunemon Aí ele dropou Dropa um ovo de Kunemon É... É... Finalmente A mulher, galera Não bota no chagora, não Por que não? Porque a gente não tem data e tudo mais pra ele A gente já mal cuida de um Vai cuidar de dois E a gente não tem device Ah, não tem device Não tem V-Pet Mas a gente tá batalhando pros itens Tem bastante item Bom, galera Mas no próximo vídeo Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vou tentar deixar os itens Pra fazer um V-Pet Que a gente vai ter que voltar Pro mundo normal, né? Pra pegar Dimas Ahn... Se eu não me engano Não, V-Pet? Deixa eu ver aqui Como é que é o V-Pet Era com diamante Só se mudava Não, eu sei que tinha diamante Mas não era tanto Era bastante V-Pet O V-Pet gastava bastante diamante Deixa eu ver aqui Por que que os bichinhos Melhorzinho de matar Tão tudo trepado ali em cima? Eita É, muito diamante É... Vai ser 5, 15 diamantes Pra cada 15 diamante Pra cada V-Pet, galera É bastante Aí a gente vai voltar Pro mundo normal também E... A gente me dá um minerado lá Traz coisas pra cá E cria uma casa, né? Lá, que a gente não tem também, né? Não, aqui É, a gente não fez a casa ainda, Vitor Por que você não fez a casa, Lorde? Você Rapaz Você Só tem eu aqui, né? Sabe por que que a gente não fez a casa, galera? Porque é muito difícil upar É A gente só passa, tipo, horas e horas Você tá dando matar É muito difícil Eu acho esse bichinho aqui muito bonitinho, viu? É o Chapmon É do... Camimon Se a gente não enganar Da linha de evolução dele, viu? Eu tenho dó de matar eles Porque eu acho eles bonitinhos Eu acho que é do Camimon Parece muito Eu nunca vi ano anterior Bom, mas então é isso aí, galera Não esquece de deixar aquele like maroto Apesar da dificuldade do mod Mas vamos botar, então, uma... Ai, dropou um item aqui Eu não peguei É, vamos botar, então, como meta Matar aquele Cabuterimon Eu acho difícil Lorde diz que a gente consegue Ui, tem bicho bugado aqui Um dentro do outro, ó Aqui, rapaz Vocês estavam fazendo... Sorobinha Estavam fazendo coisas aí, hein? Sorobinha E... Valeu, valeu Valeu, bichoal Até a próxima E... Fui Tchau 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 Tchau